Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre teste beta. É, eu sou um teste better aqui do Rappi então eu quero mostrar para vocês esse novo cartão que chegou para mim do Rappi para testar aqui e receber nesse kit e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, antes de eu mostrar o aplicativo, deixa eu mostrar para vocês como que chegou então para mim esse cartão do Rappi aqui, geração Pay, tá? Veio via Motoboy, tá? Então eles entregaram via Motoboy informando que chegaria no dia tal para mim, tá? Então veio uma mensagem no SMS falando que o Motoboy já estava chegando, abri então um link e você vê o Motoboy se aproximando do seu estabelecimento como se fosse um aplicativo de que a gente usa o Uber, o Cabify, o Chipify e por aí vai, tá? Então vem aqui esta instrução, tá? Vem aqui esse manualzinho de instrução de como que deve ser feito e o código para ativar o cartão no caso, tá? Vem também essa caixinha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês verem deixa eu descolar aqui, pronto. Vem essa caixinha aqui, ó, descoladinha, tá? Bem descolada e o código QR Code para você aproximar e digitar então, no caso, para liberar o cartão. Eu achei meio burocrático para ativar o cartão porque você precisa do código que eles enviam que está aqui, tá? E precisa também de um QR Code para aproximar também para liberar o cartão. Então teve um processo aí para fazer essa liberação. O cartão é esse, tá? Ele não tem número aqui atrás, ó, ele tem apenas quatro números e o código de segurança e os demais são escondidos, tá? Você só consegue enxergar esses números se você liberar pelo aplicativo, tá? Então é uma tecnologia diferente da RAP, tá? É tecnologia contactless por aproximação Visa Internacional, tá? E atrás é isso que vocês estão vendo, ó. Dá para vocês verem? Então, esse cartão é emitido pela CDT, tá? Então quem emitiu o cartão foi a CDT. O que tem de mais moderno aí no cartão Visa tem nesse cartão aqui, tá? Vou deixar ali aqui para a gente poder ilustrar. E eu vou mostrar para vocês o aplicativo. Então eu acompanho, eu vou fechando a tela com as imagens, tá? Vocês vão vendo então aí comigo, tá bom? Vocês estão vendo aí o cartão, nesse formato aí que vocês estão vendo, contactless virtual, tá? Esse é meu cartão. E aí vocês estão vendo a opção número do cartão. Se eu quiser ver o número, eu clico e digito a senha de quatro números conforme vocês estão vendo, tá? Eu digito a senha e vai aparecer o número do meu cartão. Se eu quiser alterar o PIN, o PIN é a senha. Então eu posso alterar digitando também a senha que eu tenho. Se eu clicar em congelar, vai aparecer então para você a opção do cartão ficar bloqueado, tá? Então o congelado mostra o cartão congelado virtual. Ele fica azul, igual vocês estão vendo. O meu cartão está bloqueado. Se eu quiser desbloquear, descongelar, eu clico nele novamente. O cartão vai voltar a ter a funcionalidade normal novamente, tá? Happy Credits desse mês, que é o saldo que eu ganhei. E o saldo do Happy Credits que eu tenho na minha conta. Eu posso fazer recarga da conta, tá? Através do cartão de crédito, tá? Tarreta de crédito e débito, no caso, o meu cartão que eu cadastrei de crédito, para adicionar o dinheiro na minha conta, tá? Se eu quiser enviar dinheiro para amigos, então eu posso de R$1 a R$5.000,00 enviar para os colegas, tá? E cobrar dos amigos, também eu posso de R$1,00 até R$5.000,00, tá? Gerenciar benefícios, não entrou tudo ainda, mas sem taxas e sem pegadinhas. Esqueça as milhas, aqui é cashback. Receba de volta 3% de todos os seus gastos com o cartão, tá? Então está ativado. Se eu gastar no cartão, tudo que eu gastar vai ser 3% de volta, tá? Compras online, utilize o cartão Happy Virtual em todas as suas compras online. Perca o medo da fatura e esqueça a sensação de que gastou demais no seu cartão. Com o Happy, seus gastos são debitados automaticamente na sua conta. Seu Happy sem fronteira. Seu cartão Happy é internacional e aceito em compras e saques em todo o mundo. Viaje sem aviso prévio. Use seu cartão a qualquer momento e a qualquer lugar do mundo, sem precisar de avisar. Melhor taxa de câmbio para viagens, você paga apenas o dólar, Ptex e OEF. Sem taxas absurdas, cobradas por outros bancos. Tudo no seu app perfeito. Solicite e ative, configure o PIN, bloqueio temporariamente, resolva tudo com o Happy, tá? Então essas são as funcionalidades que aparecem para a gente aqui no Happy, tá ok? E gerenciar notificações, SMS, e-mail e WhatsApp, tá ok? Então nessa plataforma eu vou encontrar isso. Se eu clicar então no meio aqui, no QR Code, o QR Code ele atualiza, né? No caso, a cada 60 segundos, tá? Então eu posso passar meu QR Code, a pessoa aproxima e paga aqui, e o dinheiro cai na minha conta também com o saldo da Happy, tá? Então eu sou um caso, um beta tester, tá aqui falando, ó, tá vendo? Um beta tester. É um cartão pré-pago como outro qualquer, porém, tudo que você gastar com ele, com o saldo na sua conta, 3% volta para você de cashback, tá? E você depois pode usar de novo os cashback e também vai voltando, conforme você vai comprando, vai voltando, vai comprando, vai voltando o cashback para você. Eu achei legal, porque é um cartão que não precisa de comprar, ele veio gratuito para mim, tá? Então eu me cadastrei, veio, né? Não paguei nada, ou seja, tem muitos cartões pré-pagos, igual a esse, que cobra R$59,00, R$49,90 para ter um cartão pré-pago, sendo que esse é gratuito, né? Ele é gratuito como outros gratuitos que nós temos no Brasil, no mercado também, tá? Então ele acaba sendo diferencial devido a esse cashback alto de 3% para um cartão pré-pago, tá? E bom também, porque não precisa de comprar o cartão, ele vem de graça, tá? Quem não tem o aplicativo, eu vou deixar para vocês o link para vocês baixarem aí e solicitar o cartão gratuito, tá bom? Ele é um cartão internacional que você pode usar fora do Brasil, no Brasil, em aplicativos de celular, comprar através de sites, através dos aplicativos com ele, tá? Tem o cartão físico e o virtual para você aí. Como mostrei, pode congelar o cartão e ficar bloqueado para não ter transações, tá? E o cartão físico, se roubarem, provavelmente não vão conseguir usar, porque precisa de número de cartão para poder passar, né? No caso, para comprar pela internet ou até mesmo em aplicativos. Porque se você colocar o cartão, como não tem o número, não tem serventia nenhuma, né? Então se perder esse cartão, sem ter o cartão virtual, não tem serventia. Então, ele é um cartão que não tem perigo. Achei legal essa tecnologia de deixar o cartão escondido aqui, porque esse número só vai aparecer no seu aplicativo, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Fabiano Carneiro, de Oliveira, um grande abraço. Danilo Cruz, um grande abraço. Pedro Ricardo, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.